Eu tive o meu primeiro computador com 9 anos e foi um IBM PS1, pá, incrível, custou uma pipa de massa aos meus pais e nunca, por acaso, nunca fui de Spectrums nem nada porque quando tive o PS1 aquilo já era uma máquina incrível e lembro-me quando comecei me incursando nos computadores de ter guardado um jogo, o Doom, que eram 3 disquetes e guardei aquilo religiosamente até ao dia que tivesse um computador que desse para jogar o Doom. E, portanto, eu quando olho para trás é incrível ver o que progredimos, portanto, eu vou quase para o ano, faço 40, portanto, o que progredimos aqui em 30 e poucos anos é incrível, portanto, se eu olhar para o meu filho e pensar daqui a 30 anos onde é que isto vai estar, certamente acho que por muito imaginativo que eu seja não vou conseguir acertar. para eles a tecnologia está na ponta dos dedos, tem essa facilidade, tem essa possibilidade, por exemplo, o meu filho quando se vai deitar e quer ver desenhos animados, pá, põe-lhe no Netflix, se eu estiver a jogar, que não consigo, mas quiser jogar um bocadinho de VR na Playstation, ele já quer usar os óculos para jogar boxe. portanto, estas coisas para eles, as consolas, os jogos, os computadores, para eles é tudo está ali, é só usar, não é? Nós que passámos essa evolução toda, vimos isso acontecer e foi certamente muito gratificante desde os anos 80 ver as coisas evoluírem. No caso dele, eu acho que vai haver aqui muitas áreas que vão crescer e outras que vão surgir, eu acho que já a partir de agora com a questão da pandemia o trabalho não vai ser nunca mais o mesmo, eu acho que se calhar em 60% das empresas vai mudar muita coisa, 60, 70% vai mudar muita coisa em termos da maneira como as pessoas trabalham. Eu acho que no caso dele, provavelmente, se calhar haverá mercados como a Aeroespacial que vai dar um boom muito grande daqui se calhar a 5, 10 anos, aquilo que se fala, já estávamos um bocadinho a falar da ficção científica que se torna factos. É verdade, a gente vê hoje em dia coisas que nunca pensaríamos que fossem capazes de ter, não é? De repente os overboards do Regresso ao Futuro ainda não estão lá, mas quase, os ténios do Regresso ao Futuro, é realidade virtual na ponta dos dedos, é a realidade aumentada num telemóvel ou num óculos, coisas que a gente nunca pensou. E eu acho que esta geração a crescer já com isto, que para eles é normal, vão tentar levar isto ainda mais ao limite. E, portanto, em termos do mercado de trabalho eu acho que vai mudar muita coisa. espero que não se mude a vertente social, digamos assim, ou seja, das pessoas conseguirem também no mercado de trabalho ter a vertente social e estarem próximo das pessoas, porque eu acho que isso é importante. Eu sempre fui defensor do teletrabalho, porque tinha a certeza que funcionava e porque mudava muito a qualidade de vida das pessoas, mas um trabalho remoto precisa de confiança. E essa confiança ganha-se conhecendo as pessoas e estando com as pessoas. O meu maior medo, em termos de evolução para esta nova geração, é a parte social, a parte em que se ligam com as pessoas, em que conseguem criar laços, em que conseguem ter confiança para desempenhar as suas funções em termos de trabalho, mas que depois, em termos da maneira como as vão fazer, se calhar vai ser completamente diferente. Se calhar não vão ter o posto de trabalho ali à espera, vão trabalhar em casa ou vão trabalhar onde entenderem e certamente acho que em termos de evolução, áreas como a área aeroespacial, como a área da aviação, dos transportes, com as questões dos veículos autónomos, são áreas que lá está. Quando ele começar a trabalhar, se calhar daqui a 20 anos, isso já vai ter ultrapassado, mas acho que no imediato vão ser áreas muito importantes, assim como a área do digital, cada vez vai ser mais importante conseguirmos fazer as coisas certas no momento certo. Obrigado por assistir. Obrigado.